E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Marcelotec E agora a galera sempre trazendo aqui as dicas de Free Fire, né? E como eu prometi, galera, eu sempre vou estar trazendo novidades Mas a novidade de hoje é que daqui a pouco vai liberar aí, né? O modo salto explosivo, vai liberar a caçada aos ovos verdes e tudo mais E falando em caçada aos ovos verdes, um amigo meu aqui do canal, inscrito E também parceiro nosso aqui, que é o Snets Que também tem um canal aqui no YouTube que sempre traz dicas de Free Fire Inclusive, hoje é o aniversário dele E eu peço aí pra vocês que estão passando aqui também Que estão assistindo esse vídeo Depois que você termina esse vídeo, vai lá no canal dele E se inscreve lá e dá um like no último vídeo dele E fala que veio pelo canal Marcelotec, beleza? Afinal de contas, essa dica que eu vou passar aqui pra vocês Eu peguei lá no canal dele, numa live dele, ele falou sobre isso Que é como você vai fazer pra ganhar muitos ovos verdes hoje à noite Hoje quando liberar, sabe? Quer dizer, no caso dia 20, né? Como você vai liberar quando... No caso dia 20, né? Como que você vai pegar muitos ovos de um jeito bem fácil, tá? Primeiro... Então, galera, a primeira coisa que você vai fazer pra você coletar bastante ovos É ter um celular aí de um parente, de um irmão, da sua tia, sei lá Você pega um celular de alguém aí pra você fazer uma outra conta Você fazer uma conta fake, no caso iniciante, tá? Primeiro, é que já tá logado numa conta, tá? Então eu vou fazer primeiro logout Eu vou clicar na catraquinha aqui e vou vir aqui, ó Logout, tá? Fazer o logout que é pra eu sair dessa conta, beleza? Saindo da conta, agora eu vou criar uma conta local Se a sua conta for local, galera, cuidado Porque você pode perder a conta quando você fizer isso Mas se você entra pelo Facebook, beleza Você pode fazer isso aqui que não vai perder a sua conta, tá? Então eu vou fazer aqui, ó Já fiz logout, né? Porque eu vou precisar clicar nesse bonequinho Como aqui já tem uma conta, então se eu clicar aqui vai entrar na conta Eu quero excluir essa conta pra eu fazer uma conta iniciante É a primeira coisa que eu vou fazer Então eu vou minimizar tudo aqui Vou apagar todos os aplicativos que estão abertos Vou lá em configurar Aqui, ó, configurar No caso, esse aqui, galera, é o Moto G4 Plus Então ele é... o menu dele pode ser diferente de vocês Esse aqui eu vou lá no gerenciador de arquivo dele Aqui em armazenamento E vou aqui, ó, no armazenamento interno Vou aqui embaixo, explorar Talvez a pessoa nem saiba onde que tá os arquivos do Motorola Mas é assim que faz Vem armazenamento, armazenamento interno Explorar Se você tiver algum explorador de arquivo Já esse seu celular for Samsung Você vai em meus arquivos e tal E vê lá na pasta de memória interna Entrei aqui, ó Na parte interna Na primeira pasta interna Da memória do celular Tem uma pasta chamada Aqui, ó Ponto com Com.garena Tá vendo aqui, ó Essa pasta aqui, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu voltar aqui Eu tapo aqui ela De modo que a gente vê aqui Essa aqui, ó Deixa eu ver se vai pegar a foca aí, ó Com.garena.msdk Você vai clicar, segurar nela Tá assim E vai apagar ela Beleza? Apaguei essa pasta Só isso? Não Agora você vai vir aqui, ó Vai voltar Volta, 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 volta tudo Nas configurações Você vai procurar agora aqui Aplicativos, tá? Eu vou em aplicativos Peguei em aplicativos Agora eu vou procurar aqui o Free Fire Vou rolar aqui, ó Tá aqui, ó Free Fire Vou clicar nele Aí eu vou aqui, ó Forçar parada primeiro Forçar parada Ok E agora eu vou aqui Em armazenamento dele aqui, ó E vou limpar cachê E limpar dados Beleza? Limpei Pronto Já tirei aquela conta iniciante Que tinha lá Quer ver? Vamos entrar aqui agora No Free Fire De novo Tá abrindo aqui, ó Você vai ver que não tem mais Aquela conta lá A conta local Deixa ele abrir aqui Nossa, todo suja A tela do celular, mano Bora lá É como se eu tivesse acabado de instalar ele Confirmar Permitir 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 Beleza Tá abrindo Com isso eu tirei a conta local Aí você vai fazer o que? Você vai criar agora uma nova conta E depois você vai entrar na sua conta principal No seu celular Ou no seu PC Onde você jogue E vai Você vai mandar um convite Dessa conta que você vai criar aqui agora Pra sua conta principal Tá ligado? Que aí você vai encarar a sua boot E essa é a ideia Você enfrentar a sua boot Pra você pegar os ovos bem mais fácil Né, cara? Do que você Ter que jogar na sua conta principal aí Contra Squad aleatório e tal E depois perder aí Não conseguir nem Coletar nenhum ovo Beleza? Então agora eu entrei aqui Agora eu vou clicar aqui no bonequinho Você vai ver que vai Pedir pra criar uma nova conta agora Porque agora não tem mais a conta local aqui Tá? Então eu vou clicar aqui Deixa ele abrir Que ele demorou Agora eu vou iniciar jogo Ó Viu? Pediu pra eu criar uma conta agora Então eu vou criar uma conta qualquer aqui Tá? Vou Criou a conta Pronto Tô com a conta criada Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui E vou me adicionar Tá ligado? Beleza, galera Agora aqui no PC O que que a gente vai fazer agora? Vou entrar No caso No seu celular Digamos assim Que fosse no seu celular principal Você vai entrar com a sua conta normal Sua conta principal Eu já entrei aqui com a minha Que é essa aqui Tá? Deixa eu ligar aqui o sonzinho De aqui Beleza Vou aceitar a solicitação Lá que me mandaram Que eu me mandei aqui pelo celular Deixa eu fechar 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 esses 30 aqui Aqui ó Já tá aqui Vou me adicionar Beleza Aceitei a amizade E agora aqui no celular Deixa eu voltar aqui Pra mostrar pra vocês Aqui ó E agora aqui no celular O que que eu vou fazer? Eu vou aqui Vou colocar Duo Tá? Coloquei Duo aqui ó Modo clássico Duo Ver se você vai dar de ver aí ó Modo clássico Duo E vou me chamar Ó Pronto Já me convidei aqui Vou confirmar E agora a gente vai pra partida Vou clicar em começar aqui Pronto E agora aqui na partida Você vai ver que o tanto de boot Que vai cair nessa partida Ou seja A possibilidade de eu pegar os ovos Vai ser bem mais fácil Do que se eu estivesse jogando Na conta normal Em modo squad aleatório Tá? Então vamos lá Vamos entrar aqui Tá abrindo aqui ó Pra ver se é boot Galera É só você olhar em volta aqui ó Olha o tanto de gente aqui parada ó Olha o tanto de gente Que não corre atrás do ovo Ai caramba Não tô conseguindo coletar Aí consegui 10 moedas Tá vendo? Quase ninguém corre atrás Por quê? São tudo boots É boot É tudo boot mano Pronto assim ó Quando eu entrar na partida aqui Velho É mitagem na certa É só HS Ou será que não? É ovos que eu vou conseguir pegar rapidamente Porque os boots não vão me atirar Quando os ovos aparecerem lá no caminho Então vamos lá Vamos lá Na outra conta aqui Eu vou pular logo aqui no começo Já que é pra sair já direto Já ir logo direto pra lá Vamos fechar aqui Pulei Pular aqui também Pronto Tá pulando ali E vamos nessa Galera Outra coisa que você pode usar Essa técnica de criar uma conta E se chamar E se convidar pra ter muito boot É pra você treinar pontaria Treinar bug da mira Aquele de abaixar e levantar Treinar HS Treinar armas diferentes Que você não tem costume de jogar Tudo isso você pode fazer Utilizando esse método aí De criar uma conta fake Pra você fazer isso Os caras Os boots Eles vão cair matando lá em cima Do meu parceiro Virtual Digamos assim E agora é só eu pegar uma arma aqui E correr lá pra perto dele Pra proteger ele E matar os caras que tão vindo Eu me sinto foda Mas no caso Se você tiver ainda atrás De ovos verdes Você nem precisa matar ninguém Você simplesmente Vai atrás dos ovos E aí deixa os boots pra lá Entendeu? Só mata se tiver boot Perto de você Beleza? Vamos ver aqui O meu parceiro Tá correndo lá Pra casa do cachimba Ele tá no automático Ele tá correndo Deixa ele lá Vamos matar aqui Vamos pegar só Vamos pegar esse Nossa Ó Ó o bug da mira Abaixou Levantou Viu? Já era Isso aqui faz com que você Treine até pra você Fazer isso mais rápido Né? Finalizar Pronto Peguei o toque Beleza E desse jeito Então essa é a dica Galera Assim desse jeito Que você vai imitar Aí Vai coletar bastante ovos Entendeu? Tanto ovos azul Como vermelho E os verdes Que vão estar disputados Aí pelo mapa Beleza? Bem galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Da dica Se gostou Já deixa um like Aí Tá? Beleza? É Passa lá no canal Do Isnet Deixa aquele alô Aquele feliz aniversário Por aí Beleza? Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui! Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus